Cirurgia de retina tem ponto? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários com dúvidas da área da retina ou da oftalmologia de uma forma geral. Nós gostamos muito de responder as perguntas de vocês e em algumas situações elas até podem virar vídeos aqui do canal. Inclusive no dia de hoje nós vamos tirar a dúvida de um espectador, mas que também é a dúvida de muitos pacientes no consultório. Será que a cirurgia de retina precisa levar ponto? Isso é muito interessante porque não é uma pergunta tão simples, a resposta não é igual para todos os tipos de cirurgia e também isso mudou muito nos últimos anos. Se nós pegássemos, por exemplo, 15 anos atrás, provavelmente toda cirurgia de retina levaria ponto. Mas atualmente nem sempre é assim. Isso depende muito do tipo de cirurgia que vai ser realizado. Por exemplo, a cirurgia da retinopexia com intraflexão escleral, que é aquela cirurgia onde nós colocamos uma faixa de silicone ao redor do olho para curar o descolamento de retina, obrigatoriamente vão ser realizados pontos durante a cirurgia. Quando nós temos um descolamento de retina, há uma série de cirurgias que podem ser feitas, como por exemplo a retinopexia pneumática, onde é apenas injetada uma bolha de gás dentro do olho, e aí neste caso não vai ponto, porque na verdade nós apenas tiramos um pouco do excesso de líquido da parte anterior do olho para sobrar mais espaço interno e conseguirmos injetar uma bolha de gás dentro do olho. Como a bolha é apenas injetada com uma agulhinha muito pequena, não é necessário realizar pontos. Já quando nós colocamos a faixa de silicone, ou seja, a intraflexão escleral, nós precisamos abrir a conjuntiva, que é a parte mais superficial da camadinha branca, e ali junto à esclera nós vamos passar esta faixa de silicone embaixo dos músculos, e nós vamos dar pontos para amarrar a faixa junto à esclera, e no final da cirurgia também vamos dar pontos para fechar a conjuntiva, que é aquela camadinha mais fina que foi aberta. E aí existem dois tipos de pontos, os mais externos que são na conjuntiva geralmente são de vicril, que é um fio que é absorvido naturalmente, ou seja, não é necessário na grande maioria dos casos remover os pontos de vicril porque eles acabam caindo. Já aqueles pontos juntos à faixa de silicone, que são de um fio chamado mercilene, eles acabam ficando lá o resto da vida do paciente, eles não são absorvíveis, eles não incomodam porque ficam lá dentro e não expostos para a parte de fora, mas eles são importantes para manter a faixa de silicone grudada junto ao olho. É claro que ocasionalmente esses pontos podem acabar arrebentando com o tempo, e existem situações onde a faixa de silicone fica solta, e se isso estiver causando incômodo para o paciente, após algum tempo da cirurgia, se ela estiver, por exemplo, querendo extruir, que é rasgar um pedacinho da conjuntiva e estiver incomodando, a faixa de silicone pode ser removida. Mas isso somente se ela acabar soltando ou estiver causando algum tipo de complicação. E quando nós vamos fazer a cirurgia da vitrectomia, então, é que houve uma grande mudança nos últimos anos, porque antigamente era realizada a cirurgia de 20 gauges, que era uma sonda um pouco mais grossa, onde sempre era necessário o ponto. Depois foi trocada para a sonda de 23 gauges, mais fininha, onde às vezes é necessário e às vezes não é necessário. E atualmente está sendo realizada também a cirurgia com a sonda de 25 gauges, onde quase nunca é necessária a realização de pontos. E já estamos passando quase para a sonda de 27 gauges, que é ainda mais fininha e que requer ainda menos a realização de pontos. É claro que se o paciente tiver um descolamento de retina, por exemplo, e precisar passar uma faixa de silicone e fazer a vitrectomia, vão ser necessários, de qualquer forma, a realização de pontos, seja lá para a faixa de silicone ou mesmo nas esclerotomias que foram feitas para a vitrectomia, porque nesta situação geralmente ela é feita sem a proteção da conjuntiva e aí acaba sendo geralmente necessária a sutura. Já em situações onde não é necessária a faixa de silicone, e aí geralmente optamos pelo 25 gauges, situações como, por exemplo, a membrana epirretiniana, muitas vezes hemorragia vítrea, retinopatia diabética, o buraco macular, na maioria das vezes não é necessária a realização de pontos, porque exatamente é feita esta incisão mais pequena chamada 25 gauges. É claro que isso somente pode ser avaliado pelo cirurgião durante a cirurgia, porque em algumas situações, mesmo fazendo 25 gauges, se nós acharmos que a incisão não está bem vedada, pode ser dado um pontinho de segurança para evitar complicações no pós-operatório. E aí nesses casos é feito geralmente com este fio chamado vicryl, que vai ser absorvido e vai cair naturalmente sem ser necessária a sua remoção. Em alguns casos, é claro, se estiver incomodando um pouco e demorar muito para cair, o médico pode tirar no próprio consultório, mas o fio de vicryl que é utilizado nesta situação geralmente cai por conta própria. Então, na cirurgia de retina, em algumas situações é necessário o ponto, e em outras situações os pontos não são necessários. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.